O cara mais hétero desse canal sou eu galera Eu vou ficar louco de raiva Eu juro pra vocês que é a última vez Mano, eu tô jurando Eu tô duraço mano Caralho, é hoje porra Tô indo pra segundo, caralho Foca aí Boa noite aos envolvidos Tá tomando o caralho Tá com problema porra Eu tenho probleminha Eu sou a velocidade Olha que puto, três vezes a mesma coisa Que bosta mano Eu sou um gamer meus queridos Ah, dá retag quanto é tempo mano Pelo amor de Deus, vá se fuder Caralho Vai tomar no porra Tu da porra cara Caralho Eu tô brabo Oh, mais três de magno Vai tomar no porra cara Para mano Caralho mano Puta que pariu Vai tomar no porra mano Vai se fuder Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Foca aí Eu tinha um lado meio afeminado, sabe? Eu tinha um lado, 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 eu tinha um lado meio afeminado Ah, estrogue, valeu que alunos Ah, tá com essa porra dessa maquina ligada ainda, que hora que esses filha da p*** vão embora cara? Tá desde de manhã arrumando essa porra desse portão aqui na minha casa mano? O nego daqui de casa é burro, quebra portão mano Ué Nossa, cara, como é que esse cara vem pro lado? Eu consigo voar Duas vezes cara Eu aposto 50 reais que essa bola vai pegar em mim mano Não, eu falei que eu aposto 50 reais se pegar em mim Se pegasse eu tinha que dar 50 conto Só que não pegou Mentiroso! E o Dark Fox? E o John Ralf? E esse tem um c**ete? Ah, uma vacilão! Centinho c**ete, ah, o streamer é gayzão mano Like é que nem bumbum galera, pode dar a vontade hein Vamo lá Ah, vai tomar um c**ete também né filha da p*** Olha que c**ete caralho mano! C**ete a p*** C**ete a p*** a p*** cara! Ah, manda um salve pro Marcos me fangue ah Ah, ai galera, suco de fruta ah, eu sou bobão! Jojo, 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 jojo